Espírito Santo Vem me encher, Espírito Santo Vem me encher, Espírito Santo Vem me encher, Espírito Santo Vem me encher Aleluia Tu és grande, Senhor Confiamos em Ti Estamos felizes por estar aqui, Senhor Aleluia Cante isso Quantas vezes é tão difícil Olhar pra frente e prosseguir Lágrimas de coração Que existe olhar pra trás Vou acreditar que há futuro Que o melhor está por vir O passado acabou É tempo de voar Vem, Senhor, me ajudar Vem transformar Meu coração Versa isso Espírito Santo Vem me encher Com a liberdade Me faz o ar Sempre tem mais Pra aquele que quer Com o olho pra frente Se alegrar Se alegrar Espírito Santo Espírito Santo Vem me encher Tua liberdade Me faz o ar Sempre tem mais Pra aquele que quer Com o olho pra frente Se alegrar Quantas vezes é tão difícil Olhar pra frente e prosseguir Lágrimas de um coração Que existe olhar pra trás Vou acreditar que há futuro Que o melhor está por vir E assim que o Senhor faz O passado me acabou É tempo de voar Vem, Senhor, me ajudar Vem transformar o nosso coração Vem transformar o nosso coração Espírito Santo Vem me encher Tua liberdade me faz voar Sempre tem mais Sempre tem mais Pra aquele que quer Com o olho pra frente Se alegrar Espírito Santo Vem me encher Tua liberdade me faz voar Sempre tem mais Pra aquele que quer Com o olho pra frente Se alegrar Espírito Santo Vem me encher Tua liberdade me faz voar Sempre tem mais Tua liberdade me faz voar Sempre tem mais Sempre tem mais Vem me encher Espírito Santo Vem me encher Espírito Santo Vem me encher Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau